Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que muito dura pouco E às vezes o pouco faz muita gente feliz Com fruto do suor joguei 10 mil de sonhos Colecionei carros da Hot Wheels Viajava jogando Nidfam Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Disneylândia